Aqui é Exclusiva Automóveis, que tem pra você as melhores ofertas em seminovos. Quer trocar de carro? Vem pra Exclusiva Automóveis, porque nesta semana o pátio da loja tá lotado, inclusive de plantão agora, pelo WhatsApp. Bom dia, Suelen. Bom dia, Fábio. Isso mesmo, venha conferir nossas ofertas. Você ligue hoje e atenderemos você hoje pelo WhatsApp. Vem pra Exclusiva Automóveis, porque aqui só tem ofertas. Olha só a primeira. Nós preparamos pra você, aqui na Exclusiva Automóveis, este Fiat.lx, este é 1.4, é um 2008, impecável, por R$ 21.900, apenas R$ 21.900. Agora, olha só este Volkswagen Fox, este é um 2016, maravilhoso, por R$ 36.900, apenas R$ 36.900. Quer financiar? Aqui dá financiamento, quer parcelar na entrada no cartão. Aqui dá parcelamento na entrada no cartão. Vem pra Exclusiva Automóveis, manda mensagem agora no WhatsApp, que está na sua tela. E não perde a oportunidade, tem plantão no WhatsApp neste final de semana. Liga, manda mensagem agora para o telefone que está na sua tela. Mais uma super oferta. Amarok, esta é uma cabine dupla 2016, é uma 4x4 a diesel, maravilhosa, por R$ 82.900, apenas R$ 82.900. Agora, olha só este Volkswagen Up, este é um TSI 2017, por R$ 41.900, apenas R$ 41.900. Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp, que está na sua tela. Mais uma super oferta, Volkswagen Fox, este é um iMotion 2011, é um flex motor 1.6, por R$ 26.900, apenas R$ 26.900. Para fechar o pacote de ofertas desta semana, da Exclusiva Automóveis, nós preparamos para você esta Tiguan 2.0, é uma 2011, por R$ 49.900. Só R$ 49.900 é preço abaixo do preço praticado pelo mercado. Eu posso mandar mensagem agora no WhatsApp, que neste momento, Suellen, tem gente de plantão, tem uma equipe de vendas preparada para me atender. Isso mesmo, Fábio. Ligue já para a gente, que a gente está esperando por você aqui. E você que está vendo a Exclusiva Automóveis no programa Ben 10, ainda ganha um tanque cheio. Vem para cá, que estamos esperando você agora. Ligue já. Vem para a Exclusiva Automóveis, porque aqui tem ofertas incríveis. Esperando por você. E aí